Oi, todo mundo, já comentando aqui embaixo que número tu calça, qual é o teu número de sapato? Esse vídeo é real, aquele vídeo que tu precisa, já salva, baixa no teu celular, manda pras amigas porque eu sei que eu vou te ajudar Porque essa é a intenção, se não ajudar também desculpa A intenção não foi essa, eu sei que eu vou te ajudar Tu trouxe, não sabe? Uma coisinha só eu tô te ajudando Eu sei, glória a Deus, glória a Deus O meu kit está aqui dentro e assim, não precisa ser um troço desse tamanho Até vazio, mas eu ponho, é tão bonitinho, né? Uma bolsinha e põe aqui, ó E sai toda a barbezinha Mas a primeira dica, tu vai precisar de cotonete Cotonete normal, tá galera? Cotonete E tu vai precisar também de um perfume, essa dica dá tanto pras garotas quanto pras garotas Que eu sei que tem os garotos me vendo aí Eu gosto de fazer essa dica não só com umas, com dois cotonetes Tu vai vir com um perfume E tu vai esprezar na pontinha aqui, ó Do cotonete, vai virar E colocar na outra pontinha do cotonete Esse perfume é o perfume que tu usa no dia a dia, tá Anjo? Porque eu espero que tu use, vai ficar serosa Além do banho, o banho também é importante? É claro Então tu vai vir aqui, ó Tu coloca na tua bolsa, na tua necessaire, no teu bolso Seja onde for E aí quando tu sentir que teu perfume tá saindo Ou que tu viu o banho, que vai ficar mais serosa Tu vem com o cotonetinho Passa aqui, ó Passa aqui, passa aqui na tua escoçola Mas geralmente é onde tu passa perfume Ô meu anjo Mas eu vou lá resolver isso Vocês estão com problema? Não é possível? Eu estou sentindo uma treta E aí o perfume vai voltar para ti Isso daqui é como se fosse... Ai, um cabelo Ah, meu anjo Isso daqui é como se fosse o perfume que tu tem Só que ele vai ficar aqui depois Tu passa e a gente fica maravilhosa Tipo o perfume rolou Só que sem ser rolou Com o cotonetinho que tu tem na tua casa Cara, essa dica é muito boa Essa dica é mala Então usem e abusem aí No kit de emergência das garotas Espera aí pro se esse que eu sei que vai ser marat Pra vocês aí ficar serosa O segundo truque, dica, ideia O segundo ajuda aqui É usar lip balm Deve, eu já passo lip balm nas bênçãos Ainda bem Opa, tem uns cabelos aqui É mesmo, é? Eu tenho esse lip balm Que ele não adiciona nenhuma cor, né? Eu faço aqui só pra dar aquela hidratada Pra não ficar ressecada Então andei com o lip balm, gente Além de dar aquela super hidratada nas leis Tá gostoso Se tiver gosto, né? Se não tiver gosto Também não vai ter gosto nenhum A boca vai ficar mais hidratada No dia a dia É muito bom aplicar lip balm Mas ele serve para outra coisa também E aí? Tem frizz no cabelo Ponta dupla As pontas Tudo esbuga Opa Tudo Tudo As pontas assim Tudo cagada O lip balm vai te ajudar Como deve Eu tenho até dois lip balms aqui Esse aqui Ele parece que tem cor Mas ele não tem cor, tá? Vocês viram Eu passei na beisa O doce ficou colizando ele E é o contrário Eu também tenho esse lip balm Que ele é tipo mais comunzinho Que ele é branquinho Como se fosse mesmo Um negócio de cacau Como é que fala? Mas é o lip balm, tá, meu anjo? Porque o lip balm Ele é basicamente feito com glicerina Baselina Ai, agora eu me enrolei aqui Mas tu vai pegar teu lip balm E passar os teus dedinhos Ó, passei nesses três dedinhos Três Vou misturar E aí eu venho na pontinha do meu cabelo Pra ela não ficar mais esbugalhada É como se fosse um finalizador, sabe? Um balinho de pontas pro nosso cabelo E toda a ponta dupla A ponta que tá esbugalhada Vai ficar bonita No lugar Isso aqui é mara pra tu ter na bolsa E assim tu vai ter um produto dois em um, sabe? Não precisa andar com olhinho Lip balm, escova Sei lá o que tu mais anda nessa bolsa E nessa necessaire A outra dica também com lip balm É o que sobrou aqui Não aplica mais Quando tu tá com o cabelo preso Ou fez algum penteado Passa aqui também a raiz Porque todo o frizz Todo cabelinho que tiver fora do lugar Ele vai vir pro lugar Usa baby hair aqui também Olha, fica tudo bonitinho Ó, coisa manila Fica tudo bonitinho no lugar Essa dica é muito boa Porque tu vai usar um produto pra três coisas Finalizar aqui a pontinha do cabelo Deixar o cabelo certinho no lugar E hidratar as bens, sabe? Aqui a gente só trabalha assim Três minutos, entendeu? Quem aí gosta de se vestir estilosa? Eu gosto A dica nada mais é Do que usar uma jaqueta na cintura Pra quem deve ficar mais estilosa Sim Eu peguei uma jaqueta aqui E aí o que acontece? Eu tô com essa blusa Calma Aqui é melhor pra vocês verem Eu tô com essa blusa Tipo, é uma blusa super grande Ela é masculina E eu tô com um short por baixo Mas de qualquer jeito Se tu tá naqueles dias Ou se tu tá com algo Que marca muito aqui Nem com o short O short na minha bunda Tá sabendo? Vem com uma jaqueta jeans Ou se tu tá com uma calcinha grande Tá com aqueles dias Tá absorvendo isso lá Na bunda Tá dando aquela marcação feia E tu não se sente confortável Então vem com a jaqueta E amarra ela na cintura Além de te deixar mais estilosa Vai te deixar mais estilosa Essa parte da frente Vai tapar aqui na tua frente Meu anjo Então se tu tiver com calça Vai tapar bem aqui Não vai mostrar nem a ligação Se tiver com o cabisetão como eu tô Vai te deixar mais estilosa Mais acinturada E se tu tiver com alguma leg Em alguma calça Que marca aqui atrás A jaqueta vai tapar também Mas a dica é muito boa Pra várias ocasiões Não é comum Um look igual o meu Também é legal Que tu se sente mais confortável Por mais que tu esteja de short As pessoas que andam de fora Acho que Acho que tu tá pelado Mas tu não tá Ha! 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 Então essa dica da jaqueta jeans É boa Pra quando marca na frente Quando marca atrás Até mesmo quando tu tem medo Que vá vazar alguma coisa Né? Aqueles dias Tapa a jaqueta É levada Outra coisa que eu sempre ando comigo Principalmente a minha CC É bolsa Qualquer canto É uma pa... Ai, deu errado Nunca vi uma pessoa boa Desse jeito, cara Uma pasta de dente Deve como assim Por que que eu tô tomando Uma pasta de dente Não é óbvio Pra escovar os dentes, né? Mas não é só pra... Ha! Tá de sacanagem Alguém chama um guicho Pra levar esse carro Eu! Quando eu vou usar pasta de dente Pro dia a dia Se eu passo o dia na rua Eu sempre tenho uma pasta de dente Pra escovar os dentes Porque afinal Eu não quero ficar com bapho Não quero ficar com os dentes sujos Eu quero ter os dentes É só pra isso E também Tu pode usar ele Pra mais duas coisas Eu já fiz esse teste Já tem vídeo aqui no canal Minha pasta de dente Ela ameniza os roxos Eu tava com roxo Porém que eu queria mostrar pra vocês Ruxo na bunda Mostrarei a minha bunda? Não Por quê? Porque eu caí a sua jumenta Deus me livre Mas é legal que tu venha Com a pasta de dente Pega um pouquinho ela Agora eu tô sem nenhum roxo Mas aí tu vem Aplica assim ó Em cima do teu roxo E deixa Tipo deixa por mais tempo possível Isso vai amenizar aquele roxo O roxo roxo Minha mãe sempre descobria Que eu tinha me machucado na escola Sim Porque eu tava cheia dos roxos E agora Eu sei como amenizar o roxo Já não tô mais no colégio E outra dica muito legal A gente usa a pasta de dente É novamente Vira com o dedo Porque a gente tem o quê? A gente tem o negócio Todas as mãos A cuida ligeira Então tu vem com a pasta de dente Coloca assim ó Na mesa Sabe pra que que serve isso meu anjo? Pra aumentar os lábios Por quê? Ó Não precisa colocar muito Porque isso vai fazer com que o lábio É importante que ele esteja bem hidratado Como vocês viram Eu já passei lip balm E isso vai fazer com que o lábio fique vermelhinho Sabe aquele lip tint natural? É isso que vai acontecer Como aqui acontece de sair o roxo Que acontece de Como o nosso lábio é mais sensível A pele da nossa boca Tá comendo um poço de dente Doença mental A pele da nossa boca é mais fininha Quando a gente faz esse truque A boca acaba ficando mais rosinha E consequentemente Ela vai dar uma ardênciazinha E deixar ela maior E tu vai ficar tipo bocuda E com a boca vermelha Sem lip tint Todo mundo vai olhar pra gente e falar assim Nossa que boca vermelha Não é verdade Eu sou um poço de dente É verdade Quer dizer Às vezes não Essa dica é mais Ainda tu vai conseguir usar Esse truquezinho Um só Um roxo Colocar os dentes né Que é importante Tem uma boastinha de dente na bolsa Pra escovar os dentes E é claro Pra fazer esse truque aqui Do beijo da boca Vocês vão ver Eu vou deixar mais ou menos Mais uns 5 minutinhos Mas deixa mais tempo Mais vermelhinho vai ficando E eu vou tirar Calma Tô aqui com lencinho umedecido Vamos tirar juntas Pra vocês verem Vou limpar meu dedito O meu bracito Que tá com pasta de dente E que não tem o rosto Mas eu juro Que se tivesse o rosto Ia ajudar E agora eu vou tirar isso aqui A boca E a boca vai ficando Olha aqui Tô vendo que eu tô tirando com vontade Bora Eu amo esse truque Testem aí Vai ajudar muito vocês no dia a dia Vai ser todo mundo o que? Com a boca vermelhinha Descovada No rosto Oh eu sou muito genial Empolgante Outra coisa que eu sempre ando na bolsa também É um rabicó Eu sei que tem muita gente que chama de chuchinha Mas eu chamo de rabicó Porque eu posso fazer um peitadinho aqui Posso fazer um rabo de cavalo Posso fazer um coque Com esse coque Amarrar o cabelo É mil e uma utilidades Eu tô sempre com no braço Tô sempre com na bolsa Em qualquer canto Porque eu realmente uso Às vezes eu tô o que? Na rua Tá calor Tá quente Meu cabelo tá o que? Ficando um horror Começou a chover Aí é o problema Quando começa a chover O cabelo começa a ficar desse tamanho Cheio de frizz Todo errado Vem com o rabicó Com a chuchinha Sei lá como é que tu chama Vem de teu cabelo Que vai dar muito certo Independente se o cabelo Seja cacheado Crespo, liso Do lado, sei Sempre prender ele Além de te deixar Com uma cara diferente Tipo Ai nossa Fiz um super penteado Mas na verdade Não é nada demais Nem vai te prevenir Desmolhar Na chuva De cagar todo teu cabelo Eu sou um moleque doido E no calor É um suor Aquele suorzinho Aqui na nuca Que mora com brilhinho Que a gente odeia Vem com o rabicózinho Prende Faz um coque Faz qualquer coisa Mas sempre tem um rabicó Até mesmo pra blusa Olha só Faz uma camiseta muito grande Tu quer deixar ela mais curtinha Tu pode vir assim Vira com o rabicó Na camiseta Tá? Deixar assim Que fique estiloso Ou até mesmo Colocar pra dentro E deixar a blusa grande Pequena Ai eu curto boi Essa dica Eu amo Abicó serve pra mil e uma coisa Então sempre tem um Com vocês Uma coisa que é muito importante Todas as garotas terem o que? Absorvente Cheguei Absorvente vai te ajudar Pra aqueles dias Não é mesmo? Não fica com o absorvente inteiro Durante o dia Vai trocando, né? Vamos ter um negócio de higiene Um negócio do cheiro Ninguém merece E também porque a gente tem uma amiga Ah, minhas amigas Tudo pateta Que nem eu, né? Eu acho que combina Elas estão naqueles dias Às vezes esquece o absorvente Mas tem a salvadora Da pra... Pátria Ai, eu errei No caso sou eu Sempre com a bolsa E eu falo assim Mica, toma Pá Aí ela Perra Aí ela pega Tem um absorvente Se tu tiver De última hora Quando o vídeo Fala Meu Deus Eu tô naqueles dias Pá Se não absorvente Salva O anivete Meu Deus Outra coisa que é muito bom ter É o óculos Seja ele da cor que for Mas é bom que seja óculos escuro Porque aí tu coloca meu anjo E tu sai Toda se achar Principalmente se tu tá sem maquiagem Tá toda cagada Tá com olheira Pensa, meu Deus O boy tá vivo Pá Colocou o óculos Deu aquela disfarçada Faz a menina blogueira louca E aí tu vai estar estilosa Bonitona Com teu óculos E vai perceber Que tu tá toda cagada Pô, tua colheira Tá irritada Próximo, tp Bom, andem sempre com o óculos Por isso que esse kit é o quê? De emergência Nossa, que bosta Tu já deixa o like no vídeo Que é muito importante, doida Então deixa aqui embaixo O teu like Cuide E até o próximo vídeo Tchau Uau